Certamente será uma relação difícil, porque nós temos uma correlação de forças em que houve um crescimento da extrema-direita aqui no Congresso Nacional. Mas, dada a habilidade do presidente Lula, dado o tamanho da bancada também que se dispõe a ser apoiadora do governo, eu acredito que nós vamos conseguir, sim, ter aqui no Senado a aprovação dos projetos mais relevantes do interesse do governo e da população brasileira. Que projetos o senhor pode citar que sejam, assim, bem relevantes? Bem, a proposta de reforma tributária, o debate sobre a nova âncora fiscal, a aprovação das medidas que recriaram o Bolsa Família, a política habitacional, a área da saúde também. Eu creio que esses serão os pontos principais de debate, de disputa política aqui no Congresso Nacional. Além da questão do armamento, a questão da política de direitos humanos, creio que esses pontos serão relevantes. Bastante coisa, não é, senador? Sim, mas eu tenho a convicção de que são temas que são de absoluto interesse da sociedade, de absoluto interesse da população e isso cria um movimento que favorece a aprovação de temas como esses.